Cadilaba 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 o verde Amare pra lisa E te da sa . Ah, que avrime Vaçar da u verde Kavel tejilaba Valla i bilai E miro'm norrida E pari meraclika E que te lhe lhe lhe, pare-pare-te-la Te viro norvi dhe, pare-vera-tli-ga E que te lhe lhe lhe, pare-pare-te-la E que te lhe lhe lhe, pare-pare-te-la E que te 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 lhe, pare-pare-te-la Már-már, már-már-nóma, te mamos lángu darma Ká kemá, ká píjá, duchmáne en kámelára Ajde, chitá krejó, xa é A jáša me pheáče, ján tseveráče, ženáči me oferdi tahiri vačara Jáša, ján tseveráče Jáša, jáša, ján tseveráče A jáša, ján tseveráče, ženáče, ženáče A jáša, ján tseveráče, ženáče A que eu te amei, amar ou perdia, é aprimecer até de lava A que eu te amei, o aprime, meitai ou perdia, até de lava O aprime, aprime, muito bom, agora, picheiro, do que não é suficiente, eu vou就是á A que eu te amei, toi, consegue É de lá pelo verde Ai, é de taza É de lá peloviewer É de lá Yan Yarach É de lá dos berundos Que vad объяс minhas A nossa mulherGE Éh, é de lá É de lá É de lá É de lá người Eu planeta É de lá Mas demur A gente A maná, a maná, a maná, a maná, a maná, mele, mele, mele Ai, Zecita Aqui há o Juliano Tem a virar, buchem, panchero Aí estou, ele vira, peró E seria isto, ele também, se chama Ai, Zecito Tem a virar, buchem, panchero Não sou, te de lavera Deu me dança, te brinçita Vai de ce a ver Vai de ce a ver Vai de ce reverti Vai de a ver Vai de ce reverti Vai de ce reverti Ai, 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 ai Euacas na Não me enchei Amém, amém 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 Eu... 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 Mas é um computador e uma senhora E eu rio Ah, direita um trempe, ok? Onda nesta visada E se eu se vorenta nesta visada Zná se vai casa Até se estende, te chere e lhe se vora Ênmo 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 Ê Ê Lê lê lê, lê 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 E aí Olha, Zini, te oujei como sou chelena Vai ficar sem por esse, José, deixa em rock Ah, ganda, ah, ganda E de novo me encerrou Ah, 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 ganda E de novo me encerrou Que de novo me encerrou E de novo me encerrou E de novo me encerrou Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL Amém Aide, vai, Gabriel E te queremos que farou via E te avel, o jita Café, aia, e tchan, 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 tchan Ate, te lava, aia, e tchan, o franzi Ate, te lava, aia, e tchan, tchan Se vta aia, te lava, aia, e tchan Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto